E aí pessoal, nossa senhora, chegando cedo aqui na casa dos vovôs do Brasil Oi Natália, não, olha aqui, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Ô Natália, pelo amor de Deus, tem que estacionar o carro mais pra cá, pra dar pra passar aqui certinho Aí Natália, depois vocês vão lá no Instagram dela, Natália, e dizem, vocês comentam Pô Natália, estaciona o carro certo Ô tio, bom dia, tudo bem? Cadê a brusa, moço? Bem, São Vó? Deus te abençoe, cadê a brusa? Cadê a brusa? Não tô com frio não, você tá com frio? Ô filho, mas você não tá com frio, você tá gripado, então tem que se cuidar Não, eu já melhorei, a garganta que tava ruim Tá no banheiro? Acordou cedo ou não? Acordou agora? Não, antes de eu cedo ele já tava com a costura estourada Ah é? Gente, eu não sei se ela sabe que eu tô com isso aqui Os caminhos, tá aqui certinho É do Maurício, o Caio, eu não vou saber tocar Que negócio nada a ver, estranho, né? Não conseguimos nem fazer isso aí Tem que ver um vídeo no YouTube pra aprender, certinho Eu e o Vô ficou fazendo, o Vô ficou Parece que já tá peidando Não saía nada, de nada, de nada Cheguei agora Neste momento Acordou seis horas, é ele? Olha, vamos só acertar aquele galinho lá e pronto, viu? Tá bom Ó, só um negócio Eu vou levar o carro pra lavar Eu vou levar o carro pra lavar Ah, o que você tá fazendo? Por quê? Você tá trabalhando? Não Então lave o carro, você não precisa gastar dinheiro, rapaz É, vai lavar aonde vazou a água, o motor Ah, que é uma outra coisa Vamos laver o carro Vamos lá Ah, deixa eu falar pra você Eu descobri onde tá o novo vazamento Pera aí Pega a chave aí Não, 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 ó Põe, olha Olha, meu, ó Pera aí Pera aí Ó, aparelho, primeiro, aparelho E se sem aparelho, né Não vai conversar nunca Vem cá, põe o aparelho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Gasolina Gasolina É, ali de baixo Naquela região Tem uma pecinha Que é onde Que na hora que você vira a chave Ele faz assim, ó Zzzz Que ele injeta um pouquinho de gasolina Naquela pecinha ali de baixo Perto da roda Tá vazando um pouquinho O rapaz já viu pra mim também Ah, é? É Mas vamos lá pro sedão manhado É um fio Isso mesmo Tipo de um filtrinho Isso mesmo É É um fio O que? Pera aí Ó A chave Ó Pra ver como é que tá, né Pera aí Ah 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 Afastar? Para quê? Tem óleo aqui? É só isso aí Ó Viu? Não tem Não tem óleo porque a dona Regina lavou ontem E não está vazando muito É de vez em quando caem umas gotinhas Agora ó Agora olha aqui Olha como que melhorou O que você vai falar? A gente onde eu perdi Detectamos o vazamento Tem um outro vazamento aqui no radiador Aqui ó Vai Então vai abrir Para ver se é algum trinquinho O que que é Mas estava pingando água bem aqui assim ó Estava pingando água bem aqui Aí vai ver isso aí Vamos empurrar ele lá para frente? Não agora eu vou levar ele Para lavar o motor Ah sim Para deixar limpinho Para ficar melhor também para ver A gente ia fazer o serviço da A gente ia fazer o serviço pessoal Do cabeçote do carro A gente ia pegar e Ia 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 abrir o motor Abrir a parte de cima do motor E fazer Levar lá numa retífica Para fazer não sei o que lá Esqueci o teu nome da parada Certo? Que é assim ó Quando o carro anda sem água Estraga Estraga essa parte de cima do carro E a gente ia fazer esse serviço Aí Graças a Deus ontem eu vi Que estava vazando água Do radiador Porque eles não iam abrir motor Para fazer o negócio Às vezes chegava lá Não era aquilo lá Então a gente vai agora Pegar no radiador Trocar o radiador certinho Trocar o radiador Ver o que que é no radiador O que que precisa ser feito O que pode ser feito E às vezes o vazamento estava ali Sabe? Às vezes o vazamento está ali Mas graças a Deus ontem eu consegui ver Esse vazamento Porque eu já estava até marcando Já Estava até marcando Para fazer É Fazer ali Ali na parte do motor Mas não Já pode ser outra coisa Mais tranquila Mais leve Bom vou levar o carro para lavar Vai lavar toda essa parte do motor Vai ficando Vai ficando ajeitadinho Vai fazer várias coisinhas Esse carrinho aqui Para ajeitar ele Deixar ele bonitinho Tem bastante coisinha Que precisava arrumar nele Agora com o tempo Eu vou fazer aos pouquinhos Para deixar ele bem bonitinho É Tem uma parte do para-choque da frente também A gente já encomendei Falei com o pessoal lá Para Fazer um para-choque Comprar um para-choque novo E pintar Porque o para-choque está trincado Já vai fazer uns 3 anos Já então vou trocar o para-choque E tal Deixar bonitinho Vai ficar legal Deixar bonitinho não Deixar ele novo né Do original do jeito que era né É Porque quebrou as coisas Eu acabei que não arrumando na época Arrumei meia boca assim sabe Fiz um servicinho lá Seguro Dá para tocar desse jeito E está tocando desse jeito até hoje Então agora vai ajeitar algumas coisinhas Vai ficar deixando de baixo Melhorzinho Estou até pensando em colocar Um ar condicionadinho dentro dele aqui Na hora de calor tudo Tem um ventinho gelado aqui dentro Coloquei um somzinho Coisa simples Só nas portas e atrás assim Mas já é bom Porque você não fica sem escutar nada Bom deixa eu ir Que o cara está me esperando lá Para lavar o carro lá E aí E aí E aí